E voltamos com o Vale a Pena da Pena, que é a Marina. Aqui é a Samira. E é isso, Samira? Olha, que lindo! Voltei. Os primeiros Vale a Pena dos anos vão estar aqui. É verdade. Que emoção. Cada emoção, a gente tem um outro trem. E hoje a gente assistiu O Estrangeiro, produção chinesa e do Reino Unido, que tem a presença ilustre do nosso querido Jack Chan e do Pierce Brosnan. Cara, olha que combinação ilusitada. Aí você já pensa, o balinho vai sair muita coisa. É só impressão minha, ou tem algumas cenas que o Brosnan tá a cara do Steve Jobs. Tá. Ele colocou o óculos assim, ele tava com uma golinha meio rolê. Eu falei, gente, é o filme do Steve Jobs? Não é possível. Cara, é o pior que tava. Muito parecido. O filme é muito parecido. O filme conta a história de um chinês que tá pacificamente vivendo em Londres com seu restaurantezinho, quando de repente acontece um atentado causado por um grupo terrorista irlandês que mata a filha dele. Aí começa. E aí começa, porque você já imaginou, mataram a filha do Jack Chan. Você sabe que vai ter muita porrada, vai ter ação pra caramba. Se o terrorista soubesse, não tinha feito isso. Não tinha feito isso. Porque ele mexeu com a pessoa errada. E o filme é basicamente a trajetória do Jack Chan pra descobrir quem foi o responsável pela morte da filha. Revenge. Revenge. E por isso ele vai pra Irlanda e tenta descobrir quem foi e começa a procurar autoridades. E fica essa busca implacável pra tentar descobrir quem foi o assassino e conseguir a vingança e matar todo mundo, dar porrada em todo mundo. E ele é bem insistente. Ele é bem insistente. Ele vai até o fundo e não desiste nunca. Parece brasileiro. Loucura. Jack Chan. É uma loucura, porque o filme, quando eu olhei assim, no comecinho do filme, o Jack Chan ia lá andando assim, velhinho, saca. Ele tava andando, ele tinha 60 anos no filme. Ele tinha 60 anos. Ele tava andando como se ele tivesse com algum problema no joelho ou algo do tipo. Aí eu falei, hum, não vai dar muita coisa, né? Eu juro que eu cheguei até a pensar por um minuto. Não, agora que o Jack Chan já tem uma idade, talvez ele faça um filme mais leve. Mais calmo. Talvez ele não lute demais. Não, se a gente sabia que alguma hora podia ter uma porradinha ou outra, mas o filme é insano. É porrada o tempo inteiro. É Jack Chan matando. Matando ele quase. Matando. Eu acho que ele nunca tinha matado. Ou ele tinha matado em algum filme. Eu não lembro. Eu não me lembro dele matar. Eu também não. E nesse filme ele mata. Mas nesse ele mata, ele destrói, ele dá porrada. Ele não tá nem aí. É a família dele. Se meteu com a filha dele. Então ele vai se vingar e ele vai matar. Quem estiver na frente. Não é só um assassino implacável, como é um stalker absurdo. Porque ele consegue descobrir tudo o que ele quer. Coisas impossíveis dele descobrir. Ele vai lá e descobre. Ele tem mais informações do que os próprios terroristas. Ele tem mais informações do que a polícia, do que terrorista, do que todo mundo no filme. Mas ele consegue. Não importa como. Ele consegue. E ele também faz tudo. Ele faz bomba, ele faz armadilha. Ele é um MacGyver, é uma mistura de MacGyver com o Jack Chan que a gente já conhece. Pois é. MacGyver, ele faz bomba com refrigerante. De bomba refrigerante a matar gente em cima da escada e sair rolando. E gente... A armadilha de urso na floresta, ele faz tudo. Ele tem 60 anos. Mais de 60 anos, né? O Jack Chan em si. Eu acho que ele usou dublê. Eu acho. Eu acho que ele usou dublê porque não é possível. Porque depois de tantos filmes que ele não usava dublê, né? Não sabe que na carreira dele, no começo até, bem depois do mês, na carreira dele. Sim. Ele não usava dublê, ele quebrou 500 ossos. Todos os ossos que é possível quebrar. Ele quebrou, mas ele já tá numa idade que eu acredito que pelas cenas do filme, teve que usar dublê. E se quebrar, não tem como voltar atrás. Porque se quebrar, já era. Já era. Não conserta. E não é pouco que ele apanha nesse filme. Nesse filme, ele apanhou muito. Muito. É como se... Acho que não foi só por causa da idade dele que ele apanhou mais. Mas ele apanhou de uma forma muito justa. Então, tipo, ele não só... Pareceu muito real. Ele não só apanhava, como ele batia também. Então, pra mim, ficou perfeito. E o legal foi isso mesmo. Não parecia uma coisa ensaiada. Aí, se é que ele realmente é um cara que sabia lutar, mas que podia ser pego desprevenido, e levar a porrada, e cair, e se trampelhar todo, e cair de um penhasco, porque... Sai rolando do penhasco. Então, vai lá. E dava pra sentir que era uma coisa guiada por emoção. Não era, tipo, muito... Ah, ali, ali, isso, aqui, aqui, aqui. Dava pra ver um certo desespero, um descuido de vez em quando. E isso deixou tudo muito natural. E até uns... Normalmente, ele faz o tempo todo... Dessa vez, ele soltava muito raramente o... Aí eu... Realmente. Eu gostei bastante das cenas de luta. Eu também. Eu sou suspeita a falar. Eu gosto muito de filme de porrada. Eu gosto de filme de... Que é chinês voador, sabe? Então, mas foi... O que nesse filme não é tanto? Porque esse filme não é. É bem balanceado. Esse filme não é um filme de chinês voador. É um filme policial, né? É, um filme de... Porque é de investigação. Thriller, assim, talvez. Thriller, né? Foi muito surpreendente, porque... Foi mesmo. Ainda é um pouco diferente dos filmes que o Jack Chan costuma fazer. Sim. E dos personagens que ele costuma fazer. Esse é um personagem completamente sério. Ele é muito sério. Não tem piadinha. Porque eu vi muito filme do Jack Chan, que ele costuma ser... Tipo, por mais que dá porrada... Soltar alguma coisinha. Ele só com uma piadinha, um risinho, uma coisinha, um jeitinho engraçado. Mesmo que o personagem seja sério, em algum momento tem piadinha. Esse filme não tem. Não tem. Ele é muito sério mesmo. É sério o tempo inteiro. O ritmo é o mesmo. Ele tá sempre com a postura de vingança, de tristeza, de personagem pesado. E ele sofre. E sofre. Sofreu. E é um filme do caramba. Filmaço, filmaço. Filmaço. É um bom filme de ação pra você assistir, assim... Eu não sei. Eu julgo, às vezes, os filmes de ação de, tipo, não quero pensar muito. Esse é um filme que é... Não quero pensar muito, mas é uma ação muito boa também. Não é aquela ação meia boca que você vai e fica... Ah, ok. Foi só isso. É, mas é bom lembrar disso mesmo. A gente fala assim, não pensar muito. É porque se você pensar demais, você vai pensar... Como é que ele fez isso? Como ele conseguiu ter uma ação? É, não tem como. É um filme mentiroso. É. Mas filmes de ação são filmes mentirosos. Então... Filmes são coisas mentirosas? Só se entregam. Só vai. E se diverte, porque é essa a intenção. É. Exatamente isso. É essa a intenção. E qual a nota? Eu dou um 4. Eu dou um 4. É um filme bom. Eu gostei. É um filme bem divertido. Eu dou um 3,5, porque, assim, é um filme que realmente ainda vale a pena ver, vale a pena sair do cinema. Sim. E de galera, pra se divertir mesmo, talvez não seja uma grande inovação, um filme super diferente, assim, ai, meu Deus, explodiu minha cabeça. Eu não sei se não, mas ele é o que um filme de ação se propõe a ser. E o Jack Chan tá ótimo. Esse filme tá ótimo também. Vai lá, joga. Assiste. Assiste o filme de cinema, vai com a galera, aproveita que tem muita gente de férias e vai lá. Sim. Aproveita as férias, gente, pelo amor de Deus. Aproveita. Tá acabando. E o filme estreia dia 11 de janeiro. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal, clica na sinetinha pra receber as notificações e ajuda a gente com a quantia que você puder, sendo o nosso padrinho ou o nosso Patreon, clicando no link aqui embaixo. Sim. E é isso, gente. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.